Esse é o ponto turístico mais completo da cidade do Rio de Janeiro e eu posso provar. Neste vídeo vamos mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo o melhor ponto turístico da cidade. Desde como chegar, quanto custa e o que fazer no prato. Prepare-se para descobrir vistas deslumbrantes e ter uma excelente experiência gastronômica no alto do morro. Olá viajantes, sejam muito bem-vindos ao canal Cariocas de Férias. Meu nome é Diana Gerg e eu moro aqui na Cidade Maravilhosa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Parque Bondinho Pão de Açúcar. Parque Bondinho Pão de Açúcar fica localizado na Urca, em frente à Praia Vermelha. Vocês podem acessar de duas formas. Através da trilha Cláudio Continho, que é gratuito, vocês conseguem acessar o primeiro morro, que é o Morro da Urca. Ou através dos tradicionais bondinhos, no qual o ingresso dá acesso tanto ao Morro da Urca, quanto ao Morro Pão de Açúcar. A trilha se inicia um pouquinho mais à frente, vocês vão levar em torno de 30, 40 minutos. É uma trilha moderada, ela é íngreme, mas dá pra fazer tranquilo. Vai subindo devagarzinho, curtindo a natureza, que dá pra chegar. O Parque Bondinho funciona há mais de 100 anos e está a 396 metros de altura, acima do nível do mar. Como chegar no Parque Bondinho? O acesso até aqui é muito fácil, diferente do Cristo Redentor, que é um pouquinho mais complicado. Por aqui vocês podem chegar de Uber ou pegar o metrô até Botafogo, Flamengo e pegar... Pode vir também com alguma agência, mas eu aconselho vocês fecharem com a agência, caso tenha um pouco tempo na cidade, já vamos juntar com o Cristo Redentor, fazer aquele roteiro clássico pelo Rio, né? Caso vocês queiram aproveitar só o Parque Bondinho, que eu recomendo muito, que é um passeio praticamente do dia inteiro, é melhor vir de Uber, você salta aqui, aproveita e depois pede Uber que vocês não vão encontrar dificuldade. E se você for carioca ou de algum lugar do Brasil estiver vindo de carro, também ao entorno tem alguns lugares pra estacionar. O parque funciona todos os dias de acordo com os horários que estão aparecendo na tela. Vocês podem adquirir o ingresso aqui na deleteria na hora, mas aconselho que compre pelo site, porque tem vários descontos, tanto pra brasileiros, quanto pra cariocas, tem várias formas de desconto. E também vocês não vão enfrentar essa pila, pegar tudo cheio, então já se antecipe e compre o ingresso com antecedência. O valor integral do ingresso na data que eu gravo esse vídeo é de 185 reais, tendo as variações de desconto para brasileiros, cariocas e meia entrada prevista por lei. Agora, se você quer ativar o modo rico, tem a opção de bilhete e acesso rápido, no qual você terá acesso a um lounge exclusivo e terá prioridade de embarque nas filas do Bondinho. Dependendo do horário e do dia, isso pode fazer uma grande diferença, porque as filas são enormes. O link oficial do Parque Bondinho está na descrição desse vídeo. E se você está gostando, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você vier de trilha, esse aqui é o ponto final. Aí você vai chegar no Morro da Urca. E se você vier de Bondinho, também vai desembarcar por aqui, ó. Aqui nós temos banheiro, tem bebedouro. Lá embaixo, os ambulantes ficam com papinho. Ah, lá em cima a água é muito caro, mas tem de graça aqui no bebedouro. Então traga um garrafinho. E o que fazer no Parque Bondinho? Você pode ir nos restaurantes, fazer passeio de helicóptero e assistir o Cor do Sol com o DJ e muita animação. O Sunset no Morro geralmente acontece às sextas e sábados, de duas e meia às seis e meia. Confira a programação no Instagram do Parque Bondinho, porque eles colocam datas extras e podem sofrer algumas alterações. Então programa-se para curtir o pôr do sol, porque é lindíssimo. Tanto no Morro da Urca, quanto no Pão de Açúcar, vocês encontram uma variedade de restaurantes. Dá pra tomar café da manhã, almoçar e jantar no Parque Bondinho. Depois da parte dos restaurantes, é só a gente descer um lance de escada para embarcar para o Morro Pão de Açúcar. Vocês não podem perder o ingresso, tá? Toda hora tem que passar esse ingresso. A cada vez que vocês forem pegar o teleférico, tem que pipar o ingresso. A subida é bem rapidinho, leva menos de... Eles falam que é três minutos, mas eu acho que, sei lá, é trinta segundos. É muito rápido. Aconselho que vocês venham no pôr do sol, porque é muito bonito. Mas é bem cheio até em dia de semana. Eu prefiro essa parte aqui do Pão de Açúcar, porque a vista é bem melhor. Dá pra gente ver a cidade completa. E tem restaurantes com comida mesmo. Na Urca, tem mais lanches. Hoje a visibilidade não está tão boa. Mas daqui do Parque Bondinho, a gente consegue ver Copacabana, Leme, a Pedra da Gábia, o Morro Dois Irmãos. Ali do outro lado dá pra ver também a Praia da Urca, ou a Goa, enfim. Eu acho que é a vista mais bonita da cidade. E aí, o Pão de Açúcar, tem o clássico Pitch Club. Esse é um restaurante lindíssimo, ele tem uma vista virada pra vários construídos. Ele é muito bonito. E é bom fazer reserva, porque ele fica bem cheio, principalmente aos finais de semana. Olha como é que ele é muito lindo. Tem várias coisas deliciosas por aqui. E olha essa vista, gente. Gábia, Morro Dois Irmãos, Praia de Copacabana. Perfeito também no pôr do sol, hein? Na entradinha, nós pedimos uma porção de pastel que estava delicioso. Os pastéis bem caprichados. Um camarão empanado na farinha pão. De principal, um mignon com batatas trufadas. Gente, eu adoro trufas. O cheiro é maravilhoso. E esse daqui é um peixe com um isoto de limão. Tudo veio caprichado. Aqui o valor é um pouquinho acima. Mas se programando, dá pra vir e curtir. Essa vista é maravilhosa. E aproveitar esse de prato super saboroso. Pra quem vem de trilha, você pode chegar aqui em cima e comprar o bilhete. Tanto para subir para o Morro da Urca ou para descer para a Praia Vermelha. Ou também descer na trilha, mas não é aconselhável porque é escuro e tal, perigoso. E tem esse aqui, ó. Esse aqui que é a chave. Você pode... Você não enfrenta essa fila inteira. Você tem acesso VIP e sem dor de cabeça. Vamos embora. Foi mal, foi mal. Hoje desse jantar maravilhoso desse diazão, finalizando o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todas as informações. Siga nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Se inscreva no canal. Tem muita dica, tudo detalhado. Pra você curtir o Rio de Janeiro da melhor forma possível. Deixa o likezinho e até a próxima. Tchau.